O fim do ano se aproxima e, junto com ele, há certeza de que fizemos o nosso melhor. Planejamos uma nova Assembleia, com foco no servidor e com eficiência na gestão. Hoje, nossa palavra é de agradecimento. Agradecer a cada um pelo trabalho, dedicação e talento emprestado ao poder legislativo. O ano de 2015 foi construído com base no planejamento estratégico. Reduzimos custos, enxugamos a máquina e aumentamos a arrecadação interna para adaptar ao novo momento econômico. Graças a essas mudanças, conseguimos implantar mestrado, novos cursos de educação no ILP, a Polícia Legislativa e a Brigada de Incêndio. Convocamos parte dos concursados, criamos o Fundo Legislativo. Crescemos e crescemos muito. No ano novo que se aproxima, queremos ampliar ainda mais a atuação do Legislativo. E, junto com você, garantir novos números de sucesso à nossa Assembleia. Além de agradecer, quero desejar um final de ano de prosperidade, fé e renovação. Vamos juntos construir uma nova Assembleia. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto